A história do vídeo de hoje é sobre um youtuber que teve uma oportunidade. Ele fazia live jogando Minecraft, se divertindo, e no começo, naturalmente, poucas pessoas assistiam. Até que um grande youtuber, que sem dúvidas vocês conhecem, sabe, ajudou ele. E até mesmo chamou ele pra participar de um grupo de youtubers. Entretanto, esse cara que ganhou a grande oportunidade, simplesmente jogou tudo no lixo. Porque, claramente, ele não era uma pessoa tão boa quanto parecia. Ele fez coisas absurdamente erradas e também criminosas. E a única coisa que ele pôde fazer, sabe, depois que as pessoas descobriram, foi só sumir da internet. Vamos descobrir, então, quem é esse cara, quem ajudou ele a crescer e como tudo aconteceu. Mas antes da gente continuar, se a pizzaria tava fechada e tu acabou jantando em casa, e tu não sabe como é que tu vai se entreter hoje, é por isso que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. A Blaze não é investimento, tu não vai ficar rico aqui dentro, tá bom? São jogos pra te entrar com o único intuito de se divertir e passar o tempo. Inclusive, tem vários jogos e também tem os originais deles. E tem até mesmo um novo lançamento que eu tô afim de jogar, mas a jogada que eu fiz hoje foi no slide. E esse jogo funciona assim, tem um monte de cartas e cada carta tem um seu multiplicador. E lá em cima aparece o histórico das últimas jogadas. Aqui na esquerda a gente coloca o valor e na direita o nosso alvo. E a gente tem que acertar qual multiplicador que vai cair. Se eu colocar no multiplicador 3, por exemplo, e cair no 4, eu vou vencer porque caiu maior e eu vou conseguir multiplicar por 3. Mas se cair abaixo do 3, sabe, a gente perde. E como vocês podem ver pelo histórico, sabe, é bem aleatório, a gente não tem como prever. Só que tinha caído muitas vezes mesmo antes do 2. Então eu pensava que agora finalmente ia acima. Taquei logo 300 reais e coloquei no alvo 2, começou a girar e olha só. Quase mesmo, caiu no 1,05 e eu ia perder. Mas caiu no 2,33 e eu consegui multiplicar. Eu resolvi fazer mais uma loucura porque eu pensei que ia alto mesmo agora. Coloquei 100 reais e no alvo 3. Esperei começar a girar ali e olha só o que aconteceu. Do nada, duas naves com multiplicador 7 e eu consegui. Fiquei forradinho, mano, então tô saindo. Se eu tivesse colocado o alvo 7, eu tava enorme agora, mas tudo bem. É aquilo, não é investimento, sabe, entra pra se divertir. Nada é garantido e usando meu código Utopita vai ganhar vários benefícios quando se registrar, tá bom? A maioria dos youtubers que a gente acompanha hoje em dia, é sério, eles já tiveram um canal de Minecraft há muitos anos atrás. Eu já tive, mano, como não ter, também o Digo já teve. Simplesmente todo mundo, sabe? Eu acho que se deve principalmente ao fato que no começo do YouTube, esse era o conteúdo que mais reinava, assim, pelo menos no mundo dos jogos. Todo mundo queria ser um youtuber de mine. A verdade é que pra quantia de pessoas que tentavam, sabe, poucos conseguiram. Até mesmo hoje em dia, se tu entra na Twitch, por exemplo, tu vai ver que tem centenas de pessoas que diariamente fazem lives ali. Infelizmente muitas não conseguem se sustentar sendo um criador de conteúdo. É realmente algo difícil, sabe, ainda mais com jogos. Começando do zero, então, que tem um monte de outros criadores que já são maiores. Mas teve esse criador que aparentemente começou do zero. E ao longo do tempo, sabe, ele foi criando uma fanbase. Ele pegava cerca de 20, 40 pessoas sempre que ele fazia live. O que, sinceramente, sabe, já é bastante pessoas pra quem tá começando. Eu gosto de imaginar, tipo, imaginar 40 pessoas em um quarto. Ou, tipo, tu ter, mano, 40 amigos, que loucura, bastante gente sim. E esse streamer, ele também, youtuber, se chamava de Kish. E um dia, a oportunidade, a maior sorte, bateu na porta dele. Ele tava ali fazendo live como ele sempre fazia. E o youtuber Dream, pessoal que vocês já devem conhecer, é claro. Ele fez uma raid no canal do GKish. Basicamente, pra quem não sabe o que é raid, o Dream tava fazendo uma live. E quando ele tava terminando a live, ele mandou todo mundo que tava assistindo a live dele pra live do cara. Se antes tinha 40 pessoas assistindo, esse número aí realmente pulou pra milhares. E não só isso, mas também o Dream fez uma doação de 2 mil dólares. E a verdade é que as pessoas que já acompanhavam o GKish ali ficaram muito felizes, sabe? Por isso ter acontecido, porque realmente é uma oportunidade muito legal. Ele já fazia live há um tempo e aparentemente ele era bem dedicado, sempre fazia. Então a gente fica bem feliz por ver alguém que a gente gosta, né? Algum amigo nosso, ou youtuber, sei lá. Conseguir realizar, sabe? Crescer, ser notado. Porque assim, depois de uma raid, assim, de um streamer tão grande como o Dream. A visibilidade dele acaba crescendo bastante. Se antes ele pegava 20 pessoas por live, como eu falei, naquele momento tinha aumentado pra tipo 200, 300 pessoas. Sempre acompanhando ele. As redes sociais dele cresceram bastante também, o Twitter começou a ficar hypado. E ele até mesmo comentou que ele foi de mil seguidores pra 10 mil em só 4 dias. E as pessoas sempre respondiam mesmo de forma muito carinhosa, porque ele parecia ser bem legal. E como se só a raid, sabe, não fosse o suficiente pra dar uma grande oportunidade pra alguém crescer na internet. Mas uma coisa maravilhosa, olha só que sorte, mano, aconteceu com esse cara. Eu acho que vocês conhecem o Dream S&P. Pelo menos quem joga a Mine e acompanha sabe o Dream deve conhecer. O Dream S&P é um servidor lá que os youtubers gringos jogavam. E eu realmente não acompanhava muito, cara, mas pra te entrar nesse servidor, tu tinha que ser realmente escolhido a dedo, assim, pelos maiores youtubers de Mine lá da gringa. Então realmente entrar é uma visibilidade muito grande. É como se o Venom, o Monarca e o Leon, lá no começo, o cara chamasse alguém pra um grupo. E sem dúvidas que entrava ali no servidor no Dream S&P e se destacava na história. Começava a crescer muito. A gente pode falar, por exemplo, do Tommy. Que as pessoas conheceram ele por conta do servidor ali. E hoje em dia ele tem mais de 14 milhões de inscritos. Ele realmente é muito grande. Ou seja, é uma oportunidade de ouro, sabe? Não tem como negar, mano. Que loucura. Mas e adivinha? Certo dia o Dickish postou essa foto aqui no Twitter. A foto hoje em dia, na verdade, tá apagada, mas o print é eterno, né? Ele tinha sido convidado pra participar do Dream S&P. Pra você ter noção, se ele pegava 10, 200 likes aí por publicação que ele postava, olha a quantia de likes que pegou essa. Mais de 20 mil. Eu acho que só com isso dá pra ter noção da visibilidade que o cara ia receber, mano. Que legal. Se o Tommy hoje em dia tem 14 milhões de inscritos, nem precisa disso tudo, né? Se ele pegasse 100 mil, o cara já era um absurdo. Entretanto, ele não teve esse tempo, sabe? De começar a gravar, mano. Viralizar e tudo mais. Porque depois de só dois dias que foi anunciado que ele ia entrar no Dream S&P, esse tweet aqui foi postado. Minha experiência com o Dickish barra Demetrios, que é o nome do cara. E sabe, vendo rápido assim, a gente já pensa que pode ser algo fake. Qual que é a probabilidade, sabe? Dois dias depois que ele entrou ali num grupo super famoso, lançam um exposed dele. Mas pela curiosidade, sabe? As pessoas deram atenção. E o exposed começou assim, olha só. Isso não vai ser fácil pra eu escrever, eu não sei como dizer isso. Eu nunca quis me abrir sobre isso porque eu era muito próximo dessa pessoa e até certo ponto eu ainda me importo com ela. No entanto, devido ao recente evento em que ele se juntou a um grupo consideravelmente grande de criadores de conteúdo e ganhou exponencialmente mais exposição, sinto que é minha responsabilidade trazer isso à luz pra evitar que essa pessoa se aproveite demais meninas. Pois é, esse aqui foi o começo, sabe? Já faz bastante sentido. Eu fico pensando, tipo, como que essa menina iria se sentir, sabe? Se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com ela com outras meninas, e ela poderia ter falado algo antes e tal, querendo ou não ela iria se culpar. Então ela resolveu expor tudo. Ela botou, vou começar do início. Ela falou que iria começar do início, então contou que ela começou o Jikishi lá quando ela tinha 13 anos. Mais ou menos em 2016 ou 2017. E ela conheceu ele, sabe? Jogando assim na época do Skype. Mas que eles se deram muito bem e que por muitos meses, sabe? Eles foram amigos bem próximos assim. Jogando sempre junto e tudo mais. Só que com o passar do tempo, a conversa mudou, sabe? Pro lado do Jikishi. Ele já era maioridade enquanto ela ainda tinha 13. Mas ele sempre levava as conversas assim pra um lado sexual. O histórico da conversa mais antigo que ela encontrou ali pra pintar, sabe? Foi quando ela tinha 14 anos. E na época ele já tinha 19. Ela opou um monte, um monte mesmo, dependendo da conversa. E sim, a gente constata que aparentemente tudo que ela falava ali, sabe? Era verdade. Ele ficava sempre pedindo nude pra ela, só que de forma meio que brincando assim. Tentando jogar verde pra conseguir. Falando pros dois mandarem ao mesmo tempo, por exemplo, e tudo mais. Tentando realmente manipular ela. Obviamente isso é crime, né? E é bem imoral, cara. Eu nem preciso comentar. E quando ela tinha 14 ou 15 anos e ela não sabe exatamente, sabe? Depois de muito tempo do cara insistindo, realmente ela cedeu. Acabou mandando algumas fotos pra ele e ele também mandou de volta. E ele até mesmo mandou dinheiro pra ela, sabe? Talvez como se isso fosse comprar o silêncio. Tipo, ela era literalmente menor de idade e o cara podia ir preso por conta disso. Além do que ainda mais ele queria se encontrar com ela. Na época ela tinha mais ou menos 15 e ele 20. Mas esse encontro aí nunca aconteceu. Eles mantiveram conversa por tanto tempo assim porque ele era realmente o melhor amigo dela. E mesmo ele sempre falando coisas sexuais, ela tentava ignorar. Porque era mais ou menos a única pessoa que ela conversava ali. Só que óbvio, né? Quem tava fazendo tudo errado era o cara. Ela tava simplesmente também sendo manipulada. Depois de um tempo ela acabou bloqueando ele em todas as redes sociais e ele não falou mais com o cara. Só que ela sabia que ela não tinha sido a única até então. E colocou ainda mais isso aqui no final. Essa foi a minha experiência com o Dikishi. Estou compartilhando pra evitar que seja de outra pessoa também. Mas até então, sabe? É aquilo, cara. Poderia ser muito bem mentira. Até porque seria simplesmente o tweet. E prints também podem ser hoje em dia muito bem manipuláveis. Ele pode simplesmente chegar ali e negar e acabou. Entretanto, um monte de meninas, cara, também começaram a compartilhar histórias delas também. Que meio que ele fez a mesma coisa com elas. Foram mais de cinco, pra vocês terem noção, sabe? Tinham provas. E o pior é que ele ia ser um youtuber grande agora e abranger muito mais gente. Com certeza, sabe? Ele faria mais vítimas e a pura realidade. Só que até então a gente não sabia se era verdade ou não. Até que o Dream fez essa publicação aqui. Eu removi o Demetrius do S&P por acusações nojentas que ele me confirmou no privado. Nojo e incrivelmente desapontado. A gente sempre fica em dúvidas nesses exposes aí, querendo ou não, sabe? Porque tem algumas pessoas que simplesmente querem sujar a imagem dos outros e inventam coisas. Isso aí acontece o tempo inteiro. Mas o próprio Dream confirmou e retirou o cara do servidor. Hoje em dia na Wikipedia o servidor manda aparece o motivo que ele saiu de lá. E eu fico feliz porque esse nojento aí, sabe, não teve a fama que ele provavelmente sempre queria. A fama que ele conseguiu, na verdade, foi de outra coisa. Aquele tweet que a menina fez realmente repercutiu muito e teve mais de 50 mil likes. E é desse jeito que as pessoas vão lembrar dele. Mas então o que ele falou? Será que ele tentou refutar? O único tweet, pessoal, que ele fez foi esse aqui, olha só. Minecraft e uma carinha. Ele nunca se pronunciou, nunca pediu desculpas. Nunca falou que ia tentar melhorar, sabe, ou qualquer coisa clichê, mano, que sempre falam. Talvez porque ele não se sinta dessa forma também. Pode ser que na mente doentia ali dele, cara, ele acha que ele não fez nada de errado. Algumas pessoas pensam que por ele não ter se pronunciado, talvez ele volte assim como se nada tivesse acontecido. Até porque isso aí já faz um tempo. E a memória das pessoas geralmente é bem curta. Enfim, essa aí foi a história do Jimmy Chih. O cara que estragou a própria carreira antes dela começar sendo um predador. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!